Música Olá, começa agora a Universidade Aberta. E nesse programa, você confere os atos em memória de Marielle Franco que aconteceram aqui na PUC. Além disso, você também confere o lançamento de um livro sobre fake news e a revitalização da comunidade de Agincão Longa. Música O Pinderama é um programa da PUC São Paulo que oferece bolsa integral nos cursos de graduação para estudantes indígenas. Para comemorar seus 15 anos, reunimos depoimentos de alguns alunos que passaram pela Universidade. Música Uma parceria entre a PUC, a FUNAI e a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de São Paulo criou em 2002 o Pinderama, um projeto que visa a inclusão do indígena na Universidade e o diálogo entre diferentes culturas. Desde sua criação, cerca de 180 indígenas de todo o Brasil ingressaram nos cursos de graduação da PUC São Paulo. Música Sou indígena de etnia Pancararu, né? Conheci o programa Pinderama ainda na aldeia, no estado do Pernambuco através dos parentes que já estavam aqui e estavam ingressando na Universidade primeiramente com o cursinho da Poli e aí foi onde eu fiquei sabendo desse programa e como eu tinha uma vontade muito grande de cursar um ensino superior eu vim para São Paulo durante a semana eu trabalhava e no final de semana eu fazia estágio para poder conciliar e aí foi onde eu me aproximei mais do Cazulo o projeto Cazulo é uma organização social que tem como objetivo trabalhar o fortalecimento de vínculo dessas crianças o desenvolvimento dos jovens, o desenvolvimento dessas crianças e o assistente social especificamente trabalha no acompanhamento das famílias Meu nome é Kátia, em português, em Guarani é Arapatã eu sou da primeira turma de 2002 o projeto era novo, tudo era novo para a gente também eu era novinha também, tinha 19 anos eu pensei em fazer ou pedagogia ou letras porque eu sempre quis dar aula eu sempre quis trabalhar com criança, com adulto quando eu estava no terceiro ano da faculdade eu já comecei a trabalhar na escola dei 11 anos de aula e agora estou dois anos na coordenação nos últimos anos tem crescido bastante o interesse dos jovens não só trabalhar, como estudar quando eu passei a estudar que comecei a sentir que era aquele curso aí foi onde é que vem aí é onde entra as políticas públicas agora eu sei qual é meu direito eu sei onde que está na Constituição eu sei onde eu posso ir eu posso, a partir do curso, aí você começa a melhorar o que eu posso estar trazendo para a comunidade ou pensar o que fazer para a comunidade eu morava lá na Bahia, lá na comunidade no Pancaré no Pindorama a gente se conhece mais do que estando na aldeia acho que a gente tem uma visão maior porque a gente conhece muitas culturas são diferentes é indígena, mas cada um com a sua identidade diferente e eu conheci através da minha irmã que ela concluiu ano passado a graduação aqui que ela fez também pelo programa Pindorama foi através dela que eu conheci e eu penso em terminar a minha faculdade e trabalhar lá exatamente fazendo o que ela faz trabalho com o fisioterapeuta normal com o pessoal lá da aldeia eu vim só com meus pais mas eu tive muito apoio todo mundo de lá me apoiou muito eu acho que a gente precisa de mais representante da nossa cultura representar a nossa identidade eu não tinha noção do tamanho da dimensão de quantos povos tem aqui em São Paulo eu vivia aqui nesse mundo eu achava que era aqui que só tinha os pancararu aqui a PUC mudou muito a minha forma de pensar enquanto ser humano eu entrei na PUC com o pensamento e eu saí com uma outra visão de mundo uma outra visão de sociedade na PUC eu entendi o que é a desigualdade social o que é garantir direito para as pessoas o que é reconhecer meu ser enquanto indígena de ter que lutar a cada dia por políticas públicas para os indígenas de entender a nossa sociedade como que ela é essa sociedade tão desigual se é para entrar pelo projeto Pindorama eu acho que é um dever da pessoa retornar para a comunidade tem muita coisa para se fazer na aldeia e tudo precisa realmente do estudo para você dar aula você precisa do estudo para você ser um dentista você precisa do estudo hoje em dia os alunos eles estão muito falando que vão fazer direito porque eles estão vendo que se a gente depender do não indígena os nossos direitos nunca vão ser garantidos então eles estão vendo que eles que tem que fazer ir atrás fazer direito lutar pelos nossos direitos porque se depender do outro do não indígena os nossos direitos nunca vão ser alcançados o Pindorama não é só não acolhe só só os alunos que moram aqui em São Paulo vem aluno de fora que é outra coisa que eu admiro eles saem do Mato Grosso saem não sei de onde para fazer esse vestibular aqui dentro a gente tem muitas pessoas na comunidade que fazem esse trabalho mas não é indígena então não conseguem enxergar a realidade como a gente enxerga as pessoas quando a gente sai da aldeia pega um ônibus a gente escuta a gente sempre escuta alguns coxichos falando quando está chovendo já vai encher o ônibus de barro a gente sempre escuta essas coisas antes eu não tinha o conhecimento da lei não tinha o conhecimento da base eu tinha o conhecimento da nossa cultura dos nossos rituais mas na prática da lei na briga por políticas públicas eu não tinha essa moção eu não sabia e hoje eu já sei eu saí da PUC sabendo já que eu precisava brigar por políticas para a minha comunidade pequenas ações podem transformar uma comunidade o paisagista Mário Quintanilha movimentou o Vidigal no Rio de Janeiro e agora realiza projetos em São Paulo aproveitando ao máximo os espaços da cidade após criar o Parque Sitiê no Rio de Janeiro Mauro Quintanilha mudou-se para São Paulo onde fundou uma horta comunitária no Parque Burle Marx e atuou em um projeto para restaurar uma área com grande potencial dentro da comunidade do Jardim Colombo Eu morava num lugar onde quando eu era criança a gente chamava de sítio quando eu tinha 25 anos esse lugar foi invadido isso transformou num lixão que demorou três décadas isso me incomodava muito aí em função desse lixão que eu queria me mudar da minha comunidade do Vidigal aí eu tive um apoio da comunidade começamos a limpar e transformamos num parque que virou o Parque Sitiê eu vim fazer uma apresentação aqui na USP aqui em São Paulo aí eu conheci o dono do parque a Fundação Birma e eles me convidaram para vir aqui eu conheci o parque eu fiquei apaixonado pelo parque isso aqui é uma horta comunitária integrar a comunidade a essa horta então a procura a frequência de voluntário é muito grande muita gente participando dono semente mudas pessoas que vêm aqui pegam a mão na massa pessoas que vêm caminhar aí tiram a aurinha para estar aqui na horta com a gente entendeu? lidar com as plantas é uma coisa maravilhosa ela é assim é terapêutico digamos assim porque é o contato com a terra né? contato com a vida então foi assim que eu tive a ideia falei olha vou convidar o Mauro para ir lá na PUC para falar para os alunos sobre essa experiência e que é possível todos ficam assim muito empolgados então a comunidade fica orgulhosa a gente tem muito orgulho desse espaço aqui do parque em si né? e do Mauro dessa dedicação dele é uma horta voluntária né? mas como nós estamos querendo manter ela verde então a gente vende e os voluntários levam pode levar de graça né? essa aqui é o adubo que a gente usa um adubo vegetal e como a gente trabalha com crianças também de escolas comunidade então essa terra aqui é a mais própria para as crianças colocarem a mão não tem contaminação nenhuma é super limpa é feita só de folhas e resto de madeira tá vendo? ninguém tem isso mais em São Paulo né? uma horta em casa ninguém nem sabe como é que faz a gente não tem esse contato então é muito importante esse contato principalmente para as crianças né? as crianças pequenas amam a horta elas tem parece que um imã assim a horta é um imã para elas o parque Bulemarques ele apoia o projeto do Jardim Colombo que é um projeto fazendinha que a fazendinha era uma fazenda que virou um lixão se parece muito com o projeto lá do Vidigal que era um sítio virou um lixão então eu quando cheguei aqui em São Paulo eu fui apresentado ao pessoal de lá e o parque está dando todo esse apoio e me ceder dois dias da semana para me trabalhar lá fomos até o Jardim Colombo para conhecer um pouco mais sobre o projeto fazendinha e conversamos com o Esther arquiteta e moradora da comunidade a fazendinha é um terreno público é o único lote dentro da comunidade do Jardim Colombo que é público por ser um terreno vazio por não ter nenhum cuidado ele foi se acumulando lixo ele não teve nenhuma manutenção de órgãos públicos para que não acontecesse esse acúmulo que aconteceu durante esses 15 anos quando eu cheguei aqui isso aqui estava tudo entupido de lixo né aí nós fizemos uma parceria com a comunidade com o pessoal do Innova também veio ajudar a subprefitoria também está ajudando o projeto ele está dividido em três platôs essa primeira numa horta a segunda é uma parte que seria para as crianças para as crianças brincarem e já no setor mais alto ele ser algo mais voltado para o mirante para se ter algumas atividades educacionais ali é o ponto mais alto do Jardim Colombo então olhando ali de cima a gente consegue visualizar a comunidade inteira então é uma área que consegue ser desenvolvida essas atividades uma preocupação nossa também foi na questão de que bom a gente vai implantar algo em um local que já está bem consolidado que já tem algumas características então nós não queremos fugir do padrão já existente o grande problema que acontece das lixeiras que acontece nas comunidades nas favelas é o lixo que as pessoas jogam nas encostas aí a prefeitura vem e culpa os moradores os moradores culpam a prefeitura mas enfim culpados somos todos nós que não conseguimos solucionar um problema que é solúvel a gente quer transformar o lugar tu vê as pessoas ao limpar já começamos a limpar a limpeza aqui as pessoas já pararam de jogar lixo então quando a gente transforma um lugar como esse a gente transforma pessoas também são ações boas ações que geram bons resultados durante o lançamento do livro como sair das bolhas foi realizado um debate sobre fake news o livro é uma proposta educacional quero ver se a gente leva para várias escolas escola pública ensino fundamental para a gente discutir que as pessoas precisam uma convivência mais harmônica entender o diferente saber voltar a debater sair dessa polarização que a gente tem nas redes as fake news sempre existiram tem relatos de Roma Antiga século III que já tinham pergaminhos falsos criados para ter boataria a gente chamava de boato antes o que aconteceu com as redes sociais a escala é muito maior é muito mais gente propagando então a diferença é essa a ideia que a gente tem é que é de uma abertura enorme que as redes sociais trazem ao contrário as pessoas elas vão se aglutinando em função de crenças que elas já carregam todo mundo foi limpando as suas timelines e aí você foi se fechando os algoritmos reproduzem o que você deixa de pegadas então cada vez mais você tem mais bolhas e mais polarização e aí você atinge exatamente aquela bolha então se você quer falar mal de carne para quem é vegano você vai publicar uma fake news para aquele grupo que por impulso porque já não gostar de comer carne vai impulsionar aquilo sem lente as pessoas fazem isso para se sentir queridas populares para serem aplaudidas pelos seus amigos de turma é muito importante blindar a educação das notícias falsas os professores são vítimas disso e com frequência tem consequência concreta na escola quando você aprende português no ensino fundamental é o ensino médio também é o exercício de saber ler interpretar um texto questionar as informações que estão colocadas eu acho que isso é uma parte do básico é um básico muito grande que as escolas têm responsabilidade qual é a reação que tem que vir de cada indivíduo é a arte do cuidado as pessoas não devem distribuir as notícias emocionantes engraçadinhas ou odiosas que elas recebem o não compartilhar é o primeiro passo depois usar a ferramenta jogar no google google imagens usar a ferramenta esses botes de checagem mas a primeira coisa é não compartilhar vamos lembrar que distribuir notícia mentirosa pode ser mais grave do que distribuir comida estragada o evento fisca análise na saúde pública realizado pelo núcleo de pesquisa fisca análise e sociedade da pós-graduação em psicologia social da PUC discutiu atendimento clínico e as políticas públicas voltadas para a área da saúde o Freud diz um dia os estados nacionais irão se preocupar em levar este benefício da psicanálise também para populações que não têm condições de elas pessoas que não têm condições de elas próprias custearem o seu tratamento psicanalítico é importante que a psicanálise e os psicanalistas se articulem com o campo público atuem na esfera pública nas instituições de saúde saúde mental outras também e também com uma dimensão política de uma prática que durante muito tempo ficou assim muito restrito ao consultório particular saúde pública não pode ser para uma parte da população não pode ser setorial assim seletiva aqui no Brasil nós tivemos a partir da constituição de 88 um movimento importante na saúde que é o movimento do SUS do sistema único de saúde que aliás tem um paradigma importante eu diria que mundial com esses princípios de universalidade integralidade participação ativa do usuário do sistema na questão da saúde não só os psicanalistas como vários outros profissionais puderam participar por causa dos próprios princípios do SUS que alargaram vamos dizer o campo das profissões em saúde antes era muito a saúde era entendida muito como tratamento de um corpo orgânico biológico e claro que isso é extremamente insuficiente porque o ser humano ele tem um corpo que sofre mas ele é um ser que sofre então a participação destes outros profissionais nossa de psicanalistas é exatamente no sentido de promovermos a escuta deste sujeito que sofre quais as consequências sobre ele da doença orgânica isto é a união da política com a clínica né se trazer esse protagonismo do sujeito no sistema e ao mesmo tempo você ter um lugar para escutar o que ele tem a dizer sobre a doença dele sobre o sofrimento dele a pianista Cito Fene premiada na Sinal Internacionalmente fez uma apresentação na edição de abril do Tuca Meio Dia o Tuca Meio Dia é um evento realizado toda a última quarta-feira do mês em frente ao teatro da PUC confira agora a história dessa grande artista desde os 5 anos de idade que eu ouvia minha irmã tocar e tocava as músicas de ouvido então isso assim já despertou toda a minha família né e logo eu já estava lá no conservatório de Jaú onde eu nasci estudando piano então comecei a participar de concursos ganhei alguns prêmios eu acabei ficando me fixando em Campinas por um bom tempo e fiz a faculdade lá em Campinas minha ideia primeiro era ir para a Europa mas nesse meio tempo surgiu os Estados Unidos e o Juliet School que era já um nome muito forte que me atraiu muito a Juliet School eu traduzo como uma escola muito competitiva onde você aprende que você é mais um e que todos são muito bons como se você tomar um chacoalhão onde você tem lá os melhores jovens do mundo todo procurando um espaço e é uma pressão muito grande então é um outro tipo de experiência e que eu digo que somou muito com a minha história também é muito prazeroso tocar na sala de São Paulo é muito prazeroso já toquei no Lincoln Center já toquei em tantos lugares importantes agora é um prazer diferente quando você coloca um piano numa praça pública as pessoas vêm e vão elas têm uma espontaneidade melhor assim mais mais sincera elas não vêm ali pra sentar e te ouvir isso daí me desperta muito porque elas vão elas vêm e vão parar se aquela música disser alguma coisa pra elas de repente eu aqui em São Paulo e recebo um convite pra tocar no Tuca foi um sentimento diferente porque o Tuca é uma grife e é uma grife de um peso muito forte de um cunho muito muito cultural político cultural ele tem toda uma história eu vi as pessoas descendo dos prédios o som é muito bem montado é um programa que tem um cuidado muito grande então a partir do momento que você começa a se apresentar as pessoas elas vêm então descem dos prédios todos da redondeza colocam cadeiras então tinha não só eu notei que não foi só apreciado pelos estudantes mas também pela comunidade em geral teve uma interação teve pedidos também mas foi assim eu senti que foi um público muito seleto de um nível muito bom foi uma troca muito bacana eu adorei tocar no Tuca com os 200 anos de Karl Marx o departamento de relações internacionais da PUC realizou um seminário para discutir os estudos do filósofo e a sua contribuição para a academia Marx tem sido um pensador esquecido pela nossa academia de uma maneira geral e eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento agora para retomar esse pensador que elucida a dinâmica da sociedade capitalista o propósito aqui dessa reunião hoje desse debate foi trazer um pouco o Marx para desconstruir uma narrativa que foi se consolidando durante um século a área de relações internacionais foi criada após a primeira guerra mundial sobre a marca do liberalismo americano Marx oferece uma narrativa que permite explicar a nossa situação no Brasil hoje que permite explicar como essa sociedade que de um lado é tão rica produz tanta miséria do outro lado e como que nós podemos superar essa situação então o primeiro passo é a gente compreender a realidade em que vive só compreendendo a realidade em que se vive é que é possível pensar em como se libertar nessa sociedade e Marx é fundamental para isso após a morte da vereadora Marielle Franco diferentes humanizações sociais foram realizadas por todo o mundo na PUC São Paulo o evento Marielle Cria da Maré colocou em debate a intervenção federal no Rio de Janeiro e o genocídio contra a população negra e periférica em outro ato Marielle também recebeu uma homenagem pública em que amigos e familiares tiveram presença esse projeto nasceu da pós-graduação em psicologia social a partir de uma carta produzida pelo programa que gerou a demanda pelo encontro dos alunos da pós-graduação nesse encontro a gente decidiu então que a gente realizaria um ato para marcar um mês da execução de Marielle eu acredito que na verdade já gritamos já falamos em muitos lugares que a população preta ela é assassinada todos os dias que os meninos negros são assassinados todos os dias que mulheres sofrem violência doméstica todos os dias isso a gente sempre fala e a Marielle ela era a nossa representante de tudo isso no lugar onde a gente não tem voz não temos programa sério que defenda os defensores de direitos humanos e não há interesse em investigar as causas pelas quais os defensores que são executados lutam porque mexem justamente na estrutura de desigualdade e nos ganhos da elite do Brasil da elite política e econômica do país o assassinato da Marielle Franco é demonstrar que esse estado ele tem um aparato violento tão intenso que ele não permite sequer que pessoas questionem essa ordem então é um recado que pessoas que levantam se sublevam contra esse estado de coisas o estado chega até a matar então esse é o recado a mensagem que aconteceu com a Marielle falar da Marielle para a gente que era próximo a gente não sente falta da Marielle vereadora da Marielle defensora coordenadora da comissão de direitos humanos do alérgio a gente sente falta da Marielle parceira da Marielle que a gente falava sobre os problemas de casa do problema da família do problema da favela falava sobre questões banais tomava uma cerveja que se xingava num embate numa discussão que depois se abraçava o que a gente tem sentido é que a união entre os diversos as diversas linguagens os diversos universos é a maneira da gente continuar se posicionando e dizer que há resistência do lado de cá que nem tudo está perdido e que a gente vai se erguer o tempo que for preciso para não deixar que isso tudo aconteça além desse evento também foi realizado na PUC São Paulo a entrega do título póstumo de cidadã paulista na Dirk Fure primeira mulher no mundo a ser reitora de uma universidade católica juntamente com uma homenagem pública a Marielle Franco tenho absoluta certeza que a dona Nadir estaria de um lado da história do mesmo lado da história que esteve a Marielle e que todos temos a obrigação de estar é um momento para nós de muita dor mas também de muita potência essas duas mulheres hoje aqui homenageadas se encontram se encontram num tempo num tempo que é um tempo muito sombrio que é o tempo presente eu acho que é o momento nesse momento gravíssimo que o Brasil atravessa né vamos homenagear uma mulher que viveu quase 100 anos e cujo passado a gente procura honrar e uma moça que morreu antes de completar 40 cujo futuro nós precisamos honrar e levar junto a bandeira dela hoje homenagear essas duas mulheres que trazem para nós tanta resistência a essa lógica de mentalização da vida é mais do que uma urgência também o anúncio de que outras mulheres precisam ocupar esses espaços de que outras mulheres precisam fazer a voz dessas mulheres brotarem no mundo afora é com muita emoção que eu estou aqui e também com muita vontade de seguir a resistência que a Marielle tocava e que tantas mulheres que vieram antes de nós deram a sua vida pela luta participar de uma homenagem em relação a minha filha é muito importante a família fica muito agradecida o que a Marielle deixou o que a Marielle construiu não vai ser desconstruído só conseguiram tirar o corpo dela mais a mente as ideias tudo que foi criado tudo que ela que ela sonhou em fazer esse projeto dela eu acho que mais do que nunca vão ser levados à frente se for falado em relação a minha dor não tem tamanho não tem não dá para misturar isso esse foi mais um Universidade Aberta esperando você no próximo programa não deixe de conferir essas e outras matérias pelo site Youtube Facebook e Instagram da TV PUC SP Tchau 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 Tchau